Música Grande por fora e gigante por dentro. Este é o Double Decker, o novo serviço Galaxy interligando Teresina à Fortaleza. O veículo faz parte da frota da empresa Guanabara. O ônibus possui acabamento futurista e dois pisos. No superior, a visão panorâmica, espaço de sobra entre uma poltrona e outra, vários monitores de LED e o conforto que a Guanabara sabe oferecer. E saindo lá do piso superior, que é o executivo, eu venho para cá, que é o leito. Este espaço aqui é uma tecnologia sem fim. Vou ficar aqui uma poltrona, já tem uma manta, que é para o passageiro se proteger do frio durante a viagem. E a tecnologia neste ônibus é de dar inveja. Vou pedir para o meu cinegrafista vir até aqui e mostrar esse monitor individual. Cada passageiro vai ter um. Eu trisco aqui, olha, eu escolho o que vou assistir. Ou então o que vou escutar. Tem musical, tem shows, filme de suspense. É só triscar na tela e escolher o que vou assistir, ó. Desenho animado. É toda uma tecnologia que o passageiro tem. Se eu quero descansar durante minha viagem, eu deito. Tenho espaço aqui na poltrona. E aqui, eu puxo. Mostra quem voa, olha. Coloco meus pés nesta almofada. Me deito, tenho o maior conforto. E é isso. É só viajar. O conforto na classe leito não para por aí. As poltronas são de couro, mais largas. E a distância entre elas oferece amplo espaço para as pernas. É como se você estivesse na primeira classe de um avião. Não é exclusivo o nosso. Mas com esse design, com esse preparo, com esse material interno, com esse cuidado, com esse banco de couro, com esse trabalho que a gente está fazendo, eu acho que é inovador. É somente a Guanabara que tem esse serviço. Bom, DDs, ônibus, double deck, existem aí em outras empresas. Mas no que a gente conseguiu montar, em termos de modernidade, em termos de tecnologia, de acessibilidade para o nosso cliente, está aqui dentro desse veículo. A iluminação é toda em LED, com luzes indiretas. E os materiais utilizados na confecção do teto transmitem a sensação de amplidão e maior espaço. Sem falar no Wi-Fi, carregadores de celular e no avançado sistema de renovação de ar natural e corredor do piso central revestido em madeira, o que permite melhor isolamento térmico e acústico. O sistema de ar-condicionado proporciona maior eficiência na climatização do ambiente. As portas são mais largas e as escadas contam com corrimão e iluminação de LED, além de sensores de presença. E quem entra nesta máquina, sente logo de início o prazer que vai sentir durante a viagem. Estrutura muito diferenciada, confortável, né? Tem também, oferece a distração para o passageiro também, né? Através da TV e tudo. Enfim, bem mais confortável que um avião. Excelente, boa tecnologia, super agradável, confortável. Realmente um diferencial. O Double Decker é um ônibus da Guanabara que impressiona e com design arrojado e inovador.